Salve salve rapaziada mais um videozão começando No vídeo de hoje vamos pro shopping de Shinerai Vamos tá tacando marcha né Shinerai de manobras Shinerai de manobras Na curva eu não gosto de passar, mano, na curva. Na curva é ponto cego, ó, eu não tô vendo que ele tá vindo, ó. Então é mais na manha. Aí é corajoso, não tem essa coragem, não. Olha o escapamento, Urbao, você não cair até lá. Aqui tem um radar, né, mano, radarzinho de 50, vamos na manha, né. Pra nós não tomar multa, né. Ó, o radar é bem aqui, ó. Passou, ó. Ó, ó, ó. Se inscreva no canal. Puxi. Pegando fogo ali. Prestar atenção no trânsito. Vou fazer um vídeo longão pra vocês hoje. Se a GoPro não descarregar, né? Se a GoPro descarregar, você está ligado, né? Se a GoPro descarregar, você está ligado. Se a GoPro descarregar, você está ligado. Não é mal Vamos lá Deu uma voltinha na moto do Vieira Pra ganhar outra coisa, hein, mano Nem se compara Uma mortinha cinquentinha, né, mano Uma mortinha cinquentinha com uma 125, né, mano Entendi nada, o cara deu certo e não virou Tá ali na frente que é ruim pra caramba pra andar, mano Os caras tão arrumando ali, ó Vai virar agora, filho? Olha o trânsito desse lado É um bagulho de conforto, mano É um bagulho Olha o radar ali, o bagulho está com 40 km por hora, está errado isso aqui, lá está marcando 50 km Vou sair do foco aqui, o motorista é fã, o motorista fica para um lado e para o outro De quartinho de boa aqui, aqui tem um radar de 50 e 60 km, por isso que o pessoal reduz aqui Esse carburador aqui deu outra coisa na moto Olha o que é a A A A A A A Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui não tem mais Asfaltinho top Asfaltinho top O vento aqui está segurando O vento aqui está segurando Olha Você está doido Depois de motorizar ela estava chorando O vento está vindo de frente O vento aqui está segurando O vento aqui está segurando Pago na hora que enche o giro do motor O vento aqui está segurando 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 Quarto Daqui para lá Daqui para lá eu não sei andar mais Você acredita? O vento aqui está segurando 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 Terceirinha Terceirinha o bagulho, ó Ó Terceira, ó Ó o bagulhão, terceira Ó o subidão, o bagulho mal, hein, filho Ó o bagulhão, terceira Ó o bagulhão, terceira Ó o bagulhão, terceira O bagulhão, terceira Ó o bagulhão, terceira Ó o bagulhão, terceira Ó o bagulhão, terceira Ó o bagulhão, terceira